Olá, tudo bem? Como foi sua semana? Eu espero, Deus, assim que tenha sido maravilhosa, abençoada, cheia de família, amigos, alegria, amor, tudo de bom, viu? O Casa Ideal começa hoje e eu estou muito feliz mesmo que eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. Hoje é o dia do arquiteto e eu quis fazer, assim, uma homenagem para todos os arquitetos, mas com uma representação de peso. Com a Vanessa, né, do Espaço Casa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, você, Amália? A gente que agradece já a presença de vocês aqui com nós, nesse momento tão especial. Vocês estão de parabéns e eu amo isso aqui. Nós também. Esse povo aqui é muito bom, gente. Eu amo o pessoal daqui. São os amores, o Júnior, o Alexandre. Sim. Os dois estão trabalhando, não puderam atender a gente. Ah, vou falar, viu? Na próxima eu pego. E a Lê, né, a Lê, nossa linda, maravilhosa, que formou agora, tem um ano já, né? Oi, Amália, sim, tem um ano recém-formada, trabalhando, graças a Deus. E competentíssima, né, Vanessa? Com certeza. Muito criativa. Não conheço ela, tá, gente? Não vou nem contar, senão vou ficar muito velha. Mas a Letícia é um amor de menina e eu tenho certeza, assim, que nós vamos bater um papo aqui com elas pra saber um pouco da vida das duas, né? Mas eu tenho certeza que ela nasceu arquiteta. Porque conheço de pequenininha e via muita coisinha dela, assim, que você via que era uma criança muito especial, com um olhar especial pras coisas que aconteciam em volta dela. Isso aí demonstra o dom que a pessoa já tem. Então, mamãe, papai, se você tiver uma criança, assim, né, atenta a detalhes, a cores, as coisas que acontecem em volta da pessoa, arquiteto, né? Ou design. Letícia, mas conta pra nós, você sempre quis ser arquiteta? Olha, Amália, eu sempre falo que é a arquitetura que me escolheu. Porque, desde criança, eu sempre gostei da parte de artes. Tanto a música, quanto a pintura, a dança. Então, eu sempre fui bem detalhista, que na nossa profissão exige muito, muitos detalhes. Então, eu falo que foi a arquitetura que me escolheu. Isso já vem dentro da gente, né? Vem, vem. E quando eu me formei no terceiro ano do ensino médio, meu pai falou assim, o que você quer fazer? Daí, eu falei pro meu pai assim, pai, eu não sei, eu acho que eu quero ser arquiteta. Quero fazer arquitetura. Ele falou assim, filho, então vamos partir pra técnica. Vou te colocar, vou ver um curso dos programas básicos que você vai utilizar na arquitetura. Ele foi além. Ele foi pesquisar qual programa que se utilizava, porque ele também não sabe, né? Então, ele procurou o curso de AutoCAD e o curso de SketchUp, que são as principais ferramentas, as ferramentas básicas, né? Que a gente utiliza hoje na arquitetura. E me colocou nesses cursos. E foi assim, eu fui nesse curso, vi tudo, fiz casa, vi tudo o que engloba, assim, um desenho. Porque como é muito básico, né? A escola do programa. Que é diferente da leitura de planta, de projeto, né? Sim, sim. Mas você aprendeu a ferramenta do Cátio. A ferramenta. Muito difícil também, né? Daí eu falei, pai, é isso que eu quero. Ai, gente, pra quem não conhece, deixa eu contar. Deixa eu contar. Pra quem não conhece, o pai dela é o Zé Carlos, viu? Lá do Peru. E a mãe dela é a Edilene, né? É, lá da Aldotran. Da Aldotran. Ninguém conhece esses dois, né? Ai, gente, um beijo enorme no coração de vocês dois. Vocês estão de parabéns pelas filhas lindas que vocês têm. E parabéns, papai Zé, por você ter incentivado e já buscado um caminho diferente até, não é, Vanessa? Sim, é ao contrário, né? Vamos dizer, que a gente entra na faculdade, a gente vai ver o que a gente vai precisar, as ferramentas que a gente vai utilizar. E ele já com uma visão diferente, né? Então, mas eu acredito que pra Letícia entrar na faculdade já com essas ferramentas, já dominando, já foi um diferencial pra ela lá dentro, né? Ah, com certeza, né? Porque a gente sabe que usa muito. E ela já sabendo, isso aí, gente, não, 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 é uma sacada de pai e mãe, tá? Porque os filhos ficam bravos na hora que a gente... Você vai ver, Vanessa, Vanessa é mamãe, gente, fez um projeto agora. Um projeto, 24 horas por dia, pra vida inteira, com a graça de Deus, que é o Thomas na nossa vida agora. Então, além de arquiteto, agora mãe. E é uma mamãe, gente, ele tá tão gordinho, tá uma coisinha gostosa pra morder, né, maninha? Um pãozinho. Não, não dá pra me morder? Ai, eu mordo. Um boneco esse projeto dela, viu, gente? Uma benção de Deus. É, esse ano foi o ano revolucionário. Quem sabe vai ser um arquiteto também? Olha, ele é muito detalhista, tudo pra cor e pra ouvido também. Eu falei, no seu olho vai ser músico, né, que tem uns tios meus, meu pai mesmo, meu irmão, amam música, né? Então, eu falei, ih, eu acho que tem alguma coisinha aí da nossa... Mas é gostoso a gente ver os nós neles, né, os detalhezinhos que a gente... Fala, ó, isso daí é mais da minha família, isso daí é a família do marido, que tem que ter também, né? Mas ele é muito... Olha a parte ruim do marido, da parte boa da mãe, viu? Sabia disso, né? Você não sabia disso, mas vê aí. Deixa o marido escutar isso. Mas o Gui fala assim, que ele é o melhor de nós dois, sabe? Eu acho muito bonito quando ele fala assim, porque, né, perfeito ninguém é, né? Mas aí uniu nós dois. Eu tô brincando, né? Eu tô brincando, mas 80% da bondade é da mãe, entendeu? Né, Letícia? Entre nós aqui é da mãe mesmo. É só nós, é entre as mulheres aqui. A mulherada sabe do que eu tô falando. Mas ele é uma benção. Ele é, ele é bem tranquilo, graças a Deus. E você voltou a trabalhar rápido ou não? Então, né, voltei. Voltei, deu acho que uns três meses, né? Eu voltei antes do período que todo mundo fica. Só que eu voltei em meio período, né? Porque é muito pequenininho também. E precisa, né? Graças a Deus ele tá só no peito. Então, eu quis ficar esse tempinho e graças a Deus eu tenho uma estrutura aqui no escritório que dá pra eu trazer ele comigo, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo por poder estar trabalhando, que é uma coisa que eu amo. E agora sendo mãe. E juntinho, né? Olhando, cuidando. Isso é tão bom, né? Quando ele precisa, eu tô aqui, né? Graças a Deus. Então, é bem. Como tem gente, mãe que sofre, que já tem que deixar na crexinha, né? Mas a vida continua também, né? Não podemos parar por causa deles, né? Mas, graças a Deus. Nós somos privilegiadas, eu acho. Na nossa profissão. Na nossa profissão, de poder trazer as crianças perto da gente. Você que pode também levar seu filhinho perto de você. Tem que louvar a Deus e agradecer e ver o tamanho do privilégio que a gente tem. Porque tem muita gente que fica brava. Porque tá com o filho em volta, fica nervoso porque não pode fazer direito as coisas. Mas não pode. A vida, os bebês crescem tão rápido. E é tão bom, é tão bom. Cada dia, nossa, agora tá fazendo isso. Nossa, agora tá fazendo aquilo. A gente fala, é, passou. Já vai fazer seis meses já do pequenininho nas nossas vidas. Mas, agora, vamos que vamos. Vamos com o Toma, gente. O Toma já já tá aqui, correndo aqui. E nós vamos tá falando com ele também. Sim, com certeza. Vou entrevistar ele. Vai contar tudo pra mim. E ele conta, hein? Já tá tagarela já. Fofuxo, viu? Que gracinha. Letícia, fala pra mim uma coisa. Qual parte da arquitetura que mais, assim, te chamou? Porque a arquitetura, ela é um leque, né? Bem grande, né? E muitas pessoas se identificam com interiores, com fachadas, com urbanismo. O meu Tiago, que formou agora, ele é urbanista. Tá na veia dele. Difícil, né? É difícil. Ah, eu acho, o urbanismo, não sei se é por causa das leis, né? Ou de ser um macro, né? Que a gente fica mais no micro, né? Numa casa. Tem que ter uma visão bem além, eu acredito. Eu gostava também, mas eu acho bem complicadinho. Eu acho que ele entrou no urbanismo, porque o que ele pega ali, sabe? O que ele gosta, o que ele fala, eu acho que entrou. E você, Lê? O que foi, assim, que te pegou dentro da arquitetura? Que você gostou mesmo? Durante a faculdade, eu gostava tanto das matérias de cálculo, gostava bastante. Ai, Jesus! Ninguém gosta, mas eu me dava bem nas matérias de cálculo e nas matérias de urbanismo também. Então, mas não gostava tanto de uma e nem tanto de outra. Eu fui no meio. Nossa! Na arquitetura. Nunca gostei muito de interiores. Falar, tipo, escolher cor de cortina, escolher cor de tapete. Ah, decoração, decoração, né? Nunca foi o meu forte. Eu gosto de projetar, projetar, de saber todas as leis que englobam a construção em si, né? As leis da cidade pra fazer uma construção. Aham. Essa parte que eu mais gosto, assim, de projetar a fachada, ver os volumes. Toda essa parte de escolha de cores, daí, da fachada, da casa. A planta resolveu os ambientes da casa. Ai, ficou um ambiente muito gostoso esse. Com uma boa ventilação, uma boa iluminação. Eu gosto dessa parte da arquitetura. Da arquitetura mesmo, pura, não é, Vanessa? E você, Vanessa? Eu também. Eu, pra interiores, não sei se é porque eu sempre, né? Eu trabalhei com o Júnior e com o Alessandro, que mandam bem no interiores. Ai, não quis me meter ali, não, né? Vamos pra parte da arquitetura. Mas eu também sempre me identifiquei mais com a arquitetura, né? Com casas, com clínicas, né? Mas é um pouco maior do que o interiores. Porque a gente fala assim, nossa, mas o interiores é menorzinho? É, mas eu acho que dá mais trabalho do que a arquitetura. Tem muito mais detalhes, né? E eu também, eu sempre gostei mais da parte de revestimento, parte de esquadrias, de piso. Mais essa parte. Que eu me, desde dentro da faculdade também, a parte de, a gente tem uma módula de interiores, né? Eu não me identifiquei tanto. Acho que vocês comeram tijolo, vocês duas. Ah, se pá, né? Se pá, não ligo de sujar pé, de pegar, de fazer aquele salto de barro. Não ligo, não. Eu gosto de pisar mesmo. Com capacete, amassar tudo o cabelo. Não ligo, não. Ficar o cabelo duro de gesso, não ligo, não. Não, não ligo também, né? Não. Vocês comeram tijolo, eu acho. Em obra? Quando era pequena. Eu amo em obra, amo em obra. Chama a gente, né? Chama a gente. Porque é aí que a gente vê sair do papel. É muito bom, é muito bom ver sair do papel. Eu acho que é a melhor... Qualquer coisinha que coloca mais na obra, a gente olha como ficou, né? Foi como eu imaginei, mas muito melhor. Assim, ao vivo, né? Ao vivo, é ao vivo. E volumetria, então? Você gosta de trabalhar bastante. É muito gostoso trabalhar com volumetria. E também, a hora que você trabalha a volumetria no papel, a hora da obra, que você chega e vê a obra pronta. É muito gostoso, muito gostoso. Não tem palavra, né? Não, não tem. Eu acho que o mais gostoso ainda é quando o cliente chega do lado e fala assim, é o meu sonho realizado, não é? Ah, com certeza. Ver o sorriso neles, aí sim. Falei assim, aí estamos satisfeitos. Porque não adianta também. Eu estar com... Nossa, ficou lindo, maravilhoso. Mas meu cliente não gostava. Falei, não sou eu que vou morar, que vou usar nesse ambiente. Vai ser o cliente. Então, ele tem que estar satisfeito. E aí, a gente fica ainda mais, né? É gostoso, né, Letícia? Muito bom. Eu acho que é o que transcende o dinheiro, é o que transcende o ganho. Que eu falo assim, a hora que você chega, que a pessoa fala, eu amei o que você fez. Viu? Não vou falar, porque você vai pensar que não é pra pagar. É pra pagar, sim, tá? Mas eu falo assim, não precisa nem pagar. De tão bom que foi. Mas é mentira, é rápido. Passou. A gente precisa, né? Dessa parte. A gente precisa. Vamos rir, né? Paiassada. Mas é verdade. É uma satisfação tão grande, pessoal, né? Sim, quando a gente vê que eles gostaram, que fala assim, olha, eu não mudaria nada. A gente fala, nossa. Aí, sim. É até você ver que tá no caminho correto, né? Gente, falando um pouquinho assim, a Letícia, ela é namorada do Gustavo Herrera. Ai, mas ele é um amor, gente. Esses dois juntos. É a coisa mais linda do mundo. Foi um ano bacana pra vocês ser, né, Letícia? Foi, 2017 foi um ano, assim, que a gente só tem a agradecer a Deus. Tanto por eu ter me formado, a minha formatura foi nesse ano de arquitetura. Conheci o Gustavo também. A vida, a gente fala que o ano de 2017, tanto pra mim quanto pra Vanessa, foi um ano... Uma revolução. Foi. A Vanessa teve nenê, o meu ano também virou de cabeça a perna, de pernas pro ar, né? Aham, eu tô vendo, sabe o que que acontece, gente? O amor tá mandando aqui. Você vê, essas duas estão sendo dirigidas pelo amor, né? Amor à arquitetura, amor à pessoa, amor na família e assim por diante, né? Sim. O Cássio Del vai parar só um pouquinho, nós vamos tomar uma aguinha, a Vanessa vai ver o Thomas, né, que mãe não pode ficar muito longe, né? E a gente já volta, tá, gente? Cássio Del, volta? Já. Já, já. Tamo chegando. Oi, gente, tudo bem? Nós somos parceiras do Cássio Ideal e estamos aqui com uma nova dica de moda. Tá legal o programa dela, né? Sempre arrasando com o look charro, hein, gente? Então, vamos lá. Hoje nós separamos um vestido para uma ocasião mais que especial. Um vestido de festa com detalhes em tule e aplicação. Olha esse barrado, gente, é um veludo bordado, coisa linda, 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 sem contar que fica super elegante, né? Então foi aplicado os detalhes no colo e na manga. Não ficou divino para quem gosta de estar sensual, bem elegante, bem vestida numa ocasião, num casamento, num jantar. Sabe o que é mais legal? É que a charro não faz outra peça igual. Você não vai correr o risco de chegar num casamento e encontrar uma pessoa igual a você. Este vestido nós confeccionamos apenas um no tamanho 44. E nós temos outras opções, milhares de opções para você usar. Tanto do P até o GG, 46, 48, nós temos também. Vem aqui para a charro, vem conferir de pertinho as nossas criações. Fica na rua Flamingos, 387, telefone 355-2551. Um beijo e até a próxima dica. Brasília Móveis Decor está de cara nova. Venha nos visitar, renovação total, conforto e beleza, reunidos com preços e condições especiais de pagamento. Atendemos cerca de três gerações em 56 anos de loja. Temos orgulho de fazer parte da história de Arapongas e região. Brasília Móveis Decor, aqui você é nosso cliente especial. Avenida Arapongas, 1462, telefone 356-0600. Amália Borg, design de interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg, design de interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego, 184. E voltamos com o Casa Ideal. Gente, você que chegou agora, deixa eu só te contar. Eu estou aqui no Espaço e Casa. No dia do arquiteto, vim homenagear todos os arquitetos que eu conheço, os que eu não conheço, os que estão em Arapongas, os que estão no Brasil, pelo mundo afora, através de duas pessoas maravilhosas, duas arquitetas, mulheres, sabe, guerreira, que tira a gente e fala, Nossa senhora, e seu orgulho de ser mulher? Exatamente, amiga, amigo. Estou aqui no Espaço e Casa e eu tenho certeza que você conhece esse escritório. Essa turma aqui, gente, é um astral maravilhoso. Você vai ver, eu entrei aqui e fiquei... Porque eles escreveram um quadrinho para mim aqui, por Casa Ideal, gente. Olha quanto carinho que nós somos recebidos. O Lu está até mostrando. Não tem isso, gente, não existe. Eu me emocionei, eu quase chorei. Coisa mais linda. Como é gostoso a gente se sentir amado e querido, né? E olha, eu vou falar, Júnior e Alexandro. Eu vou viver de um jeito leve mesmo, tá bom, amores? E a gente vive de um jeito leve quando a gente tem amigos que são leves, como vocês, viu, meus queridos? Obrigado de ter aberto as portas aqui do escritório, vocês também, né? E quem está chegando agora, dá uma olhada aqui nesse par maravilhoso de pessoas. A Letícia já está comprometida. Chorem, chorem. Moços, podem chorar, a gente deixa, né, Letícia? Pode chorar. Porque o Gustavo está na área, né? Está na área. Gustavão, que eu gosto de você, viu, amor? Um beijo. Por isso que eu estou lutando aqui com você, tá? Estou do seu lado, viu? Então, você está chegando, nós estamos batendo o maior papo legal aqui. E agora nós vamos falar sobre o projeto delas para 2018. Projeto de vida, projeto profissional. O que as duas estão sonhando, Letícia? Começar com a Letícia, né? O que é o seu projeto para 2018? Você já está com alguma coisa no coração, na cabeça? Ai, Amália, olha, a gente se formou em... Eu me formei em 2016. Sim. No final de 2016, descansei um aninho. Descansei entre asas, né? Trabalhei muito. Eu sei que você trabalhou, mas descansei. Descansou, que jeito? Descansei da faculdade. De sentar, estudar, trabalhos da faculdade. Porque quem conhece sabe que a faculdade de arquitetura é um pouquinho exaustiva. É, é, é. Não é que no escritório não seja, também. Eu acho que é também. Mas é uma delícia fazer o que a gente ama. É, e para esse ano, como eu descansei um aninho, pretendo voltar a estudar, fazer uma pós. Ai, que legal. É, me especializar, né? Sim. No que eu gosto de fazer. É, como eu falei que é a parte da arquitetura. Fazer, às vezes, me especializar na parte de construção. Às vezes, na parte de herenciamento de obra, que a gente gosta. A pós eu ainda não escolhi. Certo, certo. Vai estar em torno dessa área da arquitetura. E vai gerar um casamento logo, não? Não fala isso, não é nada. A pergunta que não quer calar. Esse daí, a gente segura um pouquinho o plano. Vamos primeiro crescer profissionalmente, depois a gente pensa. Eu tive que perguntar, né? Porque eu acho que todo mundo deve estar pensando. Eu sou linguaruda, eu pergunto mesmo. Mas não está fora dos planos. É, mas aqui a titia, que ama ela um monte, ama o Gustavo, fala assim, viu? Faz primeira vida, vai com calma, né? São lindos, nasceram um por outro, já já estão junto, né, Lê? Verdade. É, eu torço, ó, tudo, os dedos, tudo. Vamos tirar fora dos planos isso, jamais. Mas vamos adiar um pouquinho, não? É, isso mesmo. Deixa pra hora certa, eu acho. Não é que é adiar. É hora certa, né? Tudo tem esse momento, essa hora certa, para as coisas acontecerem e dar certo, né? Não ter sofrimento, não ter perrengue, nada disso. Sim. Então, ó, o momento certo. A hora que Deus quiser, ele vai. Exatamente, ele faz. Viu? E nós falamos do Zé, falamos da Letícia e não mandamos um beijo pra Ju, né? Ai, verdade. Ai, Ju, beijo. Ela vai ser design de moda, né? Ela vai fazer moda. Nossa, gente, nasceu essa menina pra isso. Vocês ainda vão querer fazer um vestidinho com ela. Que vai ser uma pessoa... Uma pessoa já novinha de tudo, costurando. Ela já costura, já. Viu? Os pais delas, né, que fizeram diferente. Você quer? Quero. Então, colocou ela no corte e costura. Não é? Mesma coisa com você. É, pra ter a certeza do que vai fazer. Ah, você vê que é antenado os dois. Muito anado, né? É boa dica pros pais, né? Coloca num técnico aí pra ver se é isso que quer, né? Daí não fica se arrependendo lá na frente com faculdade, né? É verdade. Eu acho que é isso aí. E você, Vanessa? Bom, vamos dizer que os meus sonhos, graças a Deus, estão sendo realizados, né? Graças a Deus, já sou mãe. Então, o Thomas está aí. E um sonho mais na parte profissional era uma pós, que eu vou terminar agora em 2018. Faltou dois módulosinhos, por causa do Thomas, mas isso não tem problema. A gente repõe e faz o artigo, que é um master em arquitetura e iluminação. Então, assim, também não foi fácil, né? Os finais de semana que a gente passa em Londrina. E lá dentro também é puxado, porque tem parte prática e parte teórica. Então, a gente tem que se virar ali mesmo. Mas é muito bom, muito bom, porque abre os nossos horizontes, né? A gente não fica só focado no trabalho, nos nossos clientes. Então, abre um pouquinho mais. A gente vê que não é só a gente que passa as mesmas coisas, outros passam, né? A troca de experiência é muito boa com o pessoal da área. Ainda mais que é fora da cidade, né? Em Londrina. Então, a gente acaba conhecendo pessoas diferentes. Então, assim, a pós é boa parte profissional, sim. Mas até a nossa parte pessoal, de conhecer mais pessoas. De ter até dentro da pós, tinha um marketing pessoal. Então, a gente vai... Abre um pouquinho, assim, né? O nosso olhar, assim. Muito bom. E eu termino agora em 2018. Ai, com certeza. Que legal. Ela é um horizonte, eu acho. É igual a gente ler um livro. A gente vai mudando cada página. Eu acho que eu mudo. Cada livro que eu leio, cada coisa que eu estudo um pouquinho. É o instrumento, né? Que a gente vai adquirindo. E a gente para um pouco daquela mesmice, né? E a gente, às vezes, fica batendo na mesma tecla. Então, aprendendo mais coisas, acho que a nossa cabeça começa a mexer mais. Vamos mais adiante. Mais que, né? Mas é muito bom. A experiência foi ótima de uma pós. E a nossa, né? Na nossa profissão, não é se... A gente vai fazendo pós, né? Diferente de outras que você faz uma especialização, né? Então, a gente pode ir fazendo pós. E graças a Deus, eu consegui. Que era uma coisa que eu queria muito. Ah, então. Tá vendo? Já já você vai dar aula também. Será? Será que eu levo jeito? Ah, eu acho que ela leva. Não leva jeito. Será? Meu irmão é? Meu irmão é professor. É. Na parte de elétrica. Eu não entendo nada. Nossa. Não entendo nada. Elétrica? Engenharia elétrica, gente. E ele, assim, ele é calmo, passivo. Tá aprendendo bastante, porque não é fácil ser professor, né? Quando a gente é aluno, né? A gente, né? A gente lembra de quando a gente é aluno. A gente lembra de quando a gente é aluno. Professor não deve ser fácil, não. Vocês eram terríveis, né? Fala a verdade. Não eram, não. Olha, o que o meu irmão, às vezes, conta, eu falo, nossa... A gente não para pra pensar, né? Quando a gente tá ali... Do outro lado. Mas eu admiro, porque é puxadinho também ser professor. Não sei se eu daria certo, mas sempre me falaram que eu daria, mas não me vejo ainda. Eu acho que dá, Vanessa. Você tem, assim... Quem sabe, né? Mais tranquilinho, assim... É, calma. Tem que ser calmo. Você não mata. Não tá com as coisas, né? Eu sou professora. Todo mundo sabe. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo aquela turma. Ah, então... Eu acho que não envelhece a gente quando você tem sempre pessoas novas e com nova vontade, né? Mesmo que não seja, vamos supor, tá fazendo design e tá fazendo arquitetura e ainda não tem aquela ideia de que vai fazer isso. Mas só dele tá ali estudando e trocando ideia, trocando vida que tem, sabe? É muito bom pra nós, é crescimento. Eu, pra mim, como professora, eu aprendo todo dia. Tô passando o meu conhecimento técnico, né, crianças? Vocês sabem disso. Mas eu aprendo com vocês. Aprendo com amor, aprendo com sorriso. E quando vocês fazem birras, também aprendo. Porque tem que ficar brava. É. Não deve ser fácil, não. Mas eu também acredito que é uma profissão que eu acho que deveria ser mais valorizada no nosso país, né? É verdade, é verdade. Mas eu acredito que é aquilo que você sente mesmo, esse renovo, né? Toda vez é um renovo. É uma paixão, né? A gente não ganha o que merecia, eu acho. Todos os professores, não tô falando de mim, tô falando geral. Mas eu falo assim, ó, na China, gente, ó, Brasil, ó, 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 ó. Ó, na China, o imperador só abaixa a cabeça pra um professor. Porque ele fala, eu só vim até aqui porque eu tive um professor. Sim. E é verdade, né? A gente é ensinado por alguém. Infelizmente, aqui no nosso país, não é uma profissão que não tem tanto valorização que deveria. Então, os que estão aí, você pode ter certeza que amam demais a profissão. Porque houve uma colheita, passaram na peneira, gente. Quem não gosta, quem ia só por dinheiro, quem ia só porque mais ou menos estava meio na dúvida, caiu fora porque não aguenta, né? Agora, eu amo, né? Eu acho que quanto mais eu tiver, melhor vai ser pra mim. E você pode preparar seu coração. Que eu acho... Vou preparar, quem sabe. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de quadro e de escrever. Tanto que eu consegui colocar um no escritório, porque eu queria escrever. E sempre gostava de corrigir as coisas. Eu brincava que eu ia ser professora. Mas minha mãe foi professora um tempo. Então, às vezes, pega um pouquinho, né? Mas vou preparar, quem sabe, um dia, né? A gente não sabe, mas... Deus vai... Deixa o coração aberto, né? Isso que é interessante. É, Deus vai pondo no caminho as coisas, né? Quando você vê, você tá tropeçando em cima. Você só não pega se não tiver preguiça. Mas as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo. Letícia, mais o que você me conta pra 2008? Mas olha, a Vanessa, ela já é professora. Ah, é? É minha professora. Ai, gracinha. Aqui no Espaço e Casa. É. Ela me deu a oportunidade de trabalhar aqui no escritório. Foi com ela que eu tive o primeiro contato. E desde quando eu entrei, como estagiária ainda, ela que me ajudou, por ser a única arquiteta aqui do escritório, ela que me ajudou a fazer tudo o que eu fazia aqui dentro. Ela que me passava tudo. E até hoje, mesmo com ela fora, às vezes, cuidando do Thomas, tudo que eu faço tem que passar por ela. Tem que passar pela Vanessa. Eu quero que passe. Não que seja necessidade do escritor. Eu quero que passe pela Vanessa porque ela corrige todos os detalhezinhos. Ai, meu Deus. Tudo, tudo, tudo. E eu gosto que passe. Porque ela é bem detalhista e não sobra nenhum erro no projeto. É, e esse ano, assim, graças a Deus que tem a Letícia. Porque eu tive que ficar um fora um tempo por causa do Thomas. E não é fácil, assim, pensar assim, nossa, e agora? Mas graças a Deus tinha a Letícia, que ela tem um conhecimento legal, ela é antenada nas coisas e ela pegou fácil. Ela pegou os detalhamentos, então, parte de prédio é com a Letícia. Então, ela já é com a Alessandra, ela já sabe com quem que ela se direciona. E esse ano também ela teve que se virar aqui na Letícia, porque é uns meses que eu fiquei fora, né? E quando eu voltei, era uma outra Letícia, porque ela já adquiriu um conhecimento, ela já tinha mais responsabilidade, porque aconteceu dela ficar. E eu gostei muito, porque como a gente aqui é uma equipe, não tem como ficar tudo centralizado em mim, né? Assim, a gente tem toda uma hierarquia, mas a gente está aberto aos novos, né? E ela também com a visão nova também dela, toda a parte de marketing que eles têm, que essas, né, Facebook, Instagram, tudo é as meninas que fazem. E também a parte da arquitetura que ela, assim, é meu braço direito. Se eu precisar sair, eu falo, Letícia do céu! Então, eu sei que eu tenho uma pessoa muito responsável aqui comigo. Ela caiu na água, se arrancou a boinha e se vira, né? Nada! Tadinha, bem isso, porque olha, nos começos de ser mãe, eu que fiquei sem boia, né? E ela que ficou sem boia, tadinha. Mas graças a Deus, a gente conseguiu, né? Conseguiu nadar, né? Mas a Vaz está sendo uma boa professora. Foi uma boa professora. Ela mergulhou, nadou, fez de tudo, né? Nadei. Que legal! Gente, o Casdel vai parar mais um pouquinho e depois, no próximo bloco, fica conosco, sabe por quê? Elas vão mostrar o trabalho delas pra nós. Porque é só falar, papapá, papapá, é gostoso, né? Quero ver, mostrar isso aí, né? Você também vai ver, tá bom? Fica conosco, Casdel volta. Logo, logo. É isso aí. Amália Borg, design de interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg, design de interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego, 184. Brasília Móveis Decor está de cara nova. Venha nos visitar. Renovação total, conforto e beleza. Reunidos com preços e condições especiais de pagamento. Atendemos cerca de 3 gerações em 56 anos de loja. Temos orgulho de fazer parte da história de Arapongas e região. Brasília Móveis Decor, aqui você é nosso cliente especial. Avenida Arapongas, 1462. Telefone 356-0600. E corri aqui na Sino de Ouro para me arrumar um novo óculos, que a minha lente está meio ruimzinha. Está gostando do programa? Está legal, né? Viu? Mas aproveita a dica aqui, dá uma olhadinha nos óculos que a Sino de Ouro tem. Fora que a Nádia ajuda a gente um monte, né? Na escolha, né, Nádia? Viu, Nádia? Passa o endereço para o pessoal. A Sino de Ouro aqui, na frente do Bradesco. Isso, nós estamos no novo endereço, Avenida Arapongas, 1573. Em frente ao Bradesco, novo aqui embaixo na avenida, bem pertinho. Qual que é o telefone, Nádia? 3274-3173. E se você ajuda, assim, igual está fazendo aqui comigo, olha o tanto de óculos que ela separou, porque ela não me conhece, né? Eu compro aqui fazem 20 anos já que eu uso óculos, né? Isso, com certeza. Sempre com a gente, né, Mara? Direto, só com vocês. E aí, olha, já separou e eu vou experimentar e vocês vão ficar olhando para ver se gostam de algum que eu não levei, né? Porque eu vou levar. Olha, dá uma olhadinha aqui nos óculos, muito legal, gente. Tchau, tchau. E aí, olha, já separou e eu vou levar. Viu, eu não aguento vir aqui e ficar só no de grau. Eu gosto muito de pegar um novo de solar, né, que coloca o grau nele. E eu vou tirar umas dúvidas, aproveitar e falar com a Nádia. Nádia, fala para mim, diferenças, existe diferença na lente solar? Por isso que falam outros nomes, proteção, né, UVB, como que é esse negócio? Sim, tem as lentes polarizadas também, que ela vem, é uma camada de proteção a mais para tirar excesso de brilho, luminosidade. Então, é um benefício a mais que as lentes têm, além dos raios, controlar os raios ultravioleta, UVB, né, e tem as polarizadas. Alguns solar vem, outros não. Se a pessoa não quer, tem sem ser polarizado. E tem Ray-Ban, Vogue, outras marcas nacional, que vem com essas opções de lente também. Então, você tem a opção de escolher os polarizados com proteção e os não polarizados também com proteção. E nós fizemos um teste aqui, né, tem um testezinho para você ver que realmente há diferença nas lentes, né, de sol. E vem visitar aqui, dá uma olhadinha, faz o teste para você ver que é chocante, não é? É muito legal. Quem não conhece e começa a conhecer essa lente, realmente adora. É bem confortável. Eu vou experimentar algumas para vocês verem como que são lindas. É difícil de escolher agora, né, Nath? Vamos lá. Vamos. Pessoal, já escolhi meu óculos, já escolhi o óculos de sol e amei tudo. Vem aqui no Sino de Ouro, confere tudo isso aqui de novidade, que eles têm direto novidade em óculos, nunca fica no mesmo. Cada vez que eu venho aqui tem um diferente, mas vem aqui. Sino de Ouro, Nath, já confirma aí o endereço pessoal. Avenida Arapongas, 1573. É o telefone 3274-3173. Em frente ao Bradesco, novo, aqui embaixo na avenida, pertinho. Obrigada, tá, amor? Eu que agradeço, Amália. Obrigada, Eta. Ó, tô voltando, tá? Fica conosco, caso ideal. E voltamos com o caso ideal. Gente, 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 gente. Você que chegou agora, vou contar pra você que eu estou aqui no Espaço Casa com essas duas maravilhosas arquitetas. E hoje é dia do arquiteto. Homenageando os arquitetos, trouxe como exemplo e graça, porque um arquiteto tem que ter a graça e a beleza, da Letícia e da Vanessa. Uma que é mãe agora, né? E tá com toda a sua beleza. A flor da pele fica mesmo. A mulher não fica diferente. É, muitas mudanças. Muitas mudanças. E os sorrisos, os olhos brilham, é amor que transcende da gente. Ver o sorrisinho neles é a gente ficar mais alegre, mais feliz e ter mais garra, né? Porque muda bastante a nossa vida. Você sabe que o meu marido falava assim que ele morria de medo de mim. Quando eu ganhava nenê, ele falou que ele me via de leoa. Ele morria de medo. Ele falou assim, nossa, você ficou um trem depois que ganhou o nenê. Viu? Mas não mexe com os filhos não, ainda tô. Não, não. O Guilherme também fala assim, nossa, mamãe brava. Não, né? A gente tem umas coisas que é de mãe pra filho mesmo. Que a gente fica um pouquinho de leoa mesmo. Tem que ficar, né? E assim, ninguém pode se aproximar sem antes ter falado com a gente. Com certeza. Sim, né? O Guilherme também acha que, ah, essa coisa é só cabeça. Falei, não. Só se eu conheço, não é? Acho que isso é coisa de mãe mesmo. Não é nada, filha. Ô, louca, nós somos leoa, né? Brinca nada, né? Então, aí nós viemos aqui bater papo. Uma grande representação de arquitetura. A Vanessa que tá há quantos anos, Vanessa? É, já estamos no sétimo. Sete anos. Que eu já me formei já. Nossa, que legal, hein? E a Letícia, a graça, a juventude da arquitetura, a garra, cheia de novidade, totalmente antenada, high-tech, deixa eu ver mais o quê, namorada do Gustavo. A Vanessa é um ano já formada. Um aninho, né? Amando trabalhar com arquitetura. Aquela sensação que parece que tá faz uns 10 anos, não parece? Nasceu pra isso, não tem jeito. Eu mesmo, ai, eu fico tão contente, a gente fica tão feliz. E eu tô homenageando todos os arquitetos com essas duas beldades maravilhosas. Pessoas incríveis, pessoas de Deus. A Vanessa canta na igreja. É, cantava, né? Com a minha gravidez, infelizmente, minha voz deu uma engrossada, né? Mas, com a graça de Deus, falei pro Senhor. Senhor, se eu voltar a cantar, vai ser pra cantar pro Senhor. Então, eu acho que Deus, na nossa vida, tem que estar sempre presente. Porque sem Ele, né, a gente, infelizmente, a gente não é nada. Então, a gente tem que entregar a vida nas mãos dEle mesmo. Porque, nas horas de alegria, tem que agradecer. Porque, nas horas, né, nas horas tristes, Ele vai nos dar o apoio necessário, né? Eu acho que, assim, sem Deus, acho que eu mesmo, eu não sou nada, não. E tinha gente, assim, que sempre fala pra mim, ah, eu fui nas cataratas, um exemplo. E eu vi a presença de Deus lá. Realmente, tem mesmo. A gente sente, é uma força da natureza muito grande. Mas, ter um bebê, a gente vê Deus mesmo. A gente vê Deus no útero, a gente vê Deus dentro da gente. A gente vê a alegria e como Deus é poderoso, né? De deixar a gente ter um filho, né? Não, a gente pensar que antes, né? Eu tava em casa, esses dias eu tava pensando. Gente, antes era eu e o Guilherme, né? É, mas, tão estranho, né? Ser eu e o Guilherme. E agora tem o Thomas, uma pessoa que não existia. Então, é por Deus mesmo. Toda a gestação, né? Ver que aquela criança foi gerada dentro, né, de nós, né? Dentro de nós mães. E ver nele um pouquinho de mim, um pouquinho do Guilherme. Então, assim, é só por Deus mesmo. Não tem explicação. Ele é verdade. É o criador. É o arquiteto maior, eu falo. Ele é o arquiteto maior. Porque tudo que ele criou, né? E a gente tenta criar algo parecido, mas não consegue, né? Não, não chega, né? Nem nos pés. Nem nos pés. Nem nos pés. Ele pensa em tudo, né? Tudo, tudo, tudo. É maravilhoso. Então, gente, e agora nós vamos, assim, mostrar a parte profissional. Eu pedi para elas separarem umas imagens para contar para a gente como foi feito. De repente, o conceito do projeto. O que pensou nele para criar. Que eu acho muito legal o processo criativo. Não sei se é porque eu sou designer. E eu fico treinando a minha turma a pensar criativo. A ter um processo de criação. Então, eu adoro, eu amo ouvir. Eu vou ouvir da Letícia agora, hein? Que aprendeu a nadar sem boia, rapidinho. Jogar ela na água. Vai, Letícia. Conta para mim que linda que está essa fachada. É, esse é um projeto corporativo. A Vanessa que foi a idealizadora do projeto. E já está em fase de construção, né, Vara? É, ele já está na parte, vamos dizer assim, na fachada. Então, a parte interna que teve toda uma reforma mesmo. Uma reestruturação, uma ampliação da parte de escritórios. A parte administrativa da empresa. E agora a gente já está na fachada, né? E assim, né, essa empresa, eles passaram para nós a questão de modernização, né? De mudar a cara mesmo da empresa. Então, a gente trouxe elementos bem modernos, como o estrutural glaze. Que além da modernização, eles pediram para nós a parte de segurança, né? Porque toda empresa hoje, todo mundo já pega nesse pé. Então, a gente já partiu para uma parte do estrutural glaze. Que é um vidro, né? Uma folha de vidro, mas atrás ele tem todo um gradil, né? Vamos dizer assim, não é um gradil. Mas são pequenos esquadrias, vamos dizer assim, que dão uma proteção maior. Não é apenas o vidro em si. Mas a gente consegue ter a questão do pano de vidro. A gente trabalhou também um brise nas esquadrias do escritório. Também pensando na parte de segurança e também pensando um pouquinho no sol entrando ali. Onde é o pano de vidro é uma escada. Então, a pessoa não vai ficar ali. Mas no escritório tem toda uma parte do sol da manhã ali. Que a gente fala, ah, o sol da manhã é gostoso. Mas para trabalhar não é tão interessante assim, né? E a gente trouxe também toda a parte de ACM. Toda essa estrutura preta vai ser uma parte ACM. Que é esse policarbonato que está usando. Tem várias cores. É um material assim, bem leve. Então, para a gente trabalhar uma estrutura, um volume, é bacana. E também a gente trouxe todo um fechadinho, né? O gradil ali para a proteção deles. Vixe, que eu estou vendo que tem. Está bem bacana. A gente propôs, né? Algumas vegetação. Umas plantas mais altas. Porque o paisagismo traz também a natureza. Não é só o concretão ali, né? Então, o verdinho é sempre bem-vindo. Eu acho que ele humaniza, né? A natureza humaniza o lugar. Então, a pessoa já chega e sente bem. Parece que mesmo se está calor, não está tanto, né? Limpa um pouco, né? Limpa um pouco o ar. Que ali não é tão aquele concretão só. Vanessa, e vocês então trabalham bastante com a parte corporativa? Com fachada de empresa? É, então, esse é um leque que a gente está abrindo também, né? A parte que é um ramo, vamos dizer assim, um pouco maior, né? Porque a gente tem que entender todo o funcionamento da empresa, para estar dimensionando certinho as salas, os equipamentos que cada um necessita. E a parte de fachada de arquitetura, a gente está sempre trabalhando, sim. Ai, que legal. Viu? E o feedback é tudo, né? Eu falo até para o interior, né? Né, Letícia? Com certeza. Você há de concordar, né? Para você fazer uma sala, você tem que conversar até com o cachorro do cara, né? Para saber se ele late para o direito, se ele late para o esquerdo. É verdade. É verdade. Se a gente não tem esse feeling com o cliente, para saber o que eles necessitam, aí as coisas não vão dando certo, não. Não vai, né? É verdade. O lema do escritório é arquitetar o espaço dos sonhos dos clientes. Ai, que lindo. Os sonhos deles. Aham, ó, tá vendo? Que curtinho, tá vendo? Pode ser professora. Funcionário aplicado. Ah, você viu? Então, a gente quer traduzir os sonhos dos clientes na construção, que eles vão ou morar, ou trabalhar, deixar o ambiente mais aconchegante, com a carinha deles. A carinha deles, é bem isso. A gente tem que levar a parte técnica, que eles não têm conhecimento algum, né? E levar a leveza, a beleza, a funcionalidade, né? Tudo. E olha, ele tirou parabéns. Ficou muito bonito. A gente não vê a hora de ficar pronta. Eu amei. Depois a gente, eu vou passar lá para ver. Curiosa ou não, né? Porque a obra sempre tem algumas alteraçõezinhas, mas o resultado final está ficando... Nós estamos muito satisfeitos. Está quase. Está quase. Que legal, hein? Isso é bom, hein? E mais aí? Olha que lindo, Letícia. Esse é um projeto de uma casa laboratório. O nosso cliente pediu que o laboratório dele fosse na parte da frente da residência, buscando trabalhar no mesmo local e morar no mesmo local. Então, a parte aqui da frente é o laboratório e a parte dos fundos ficou a moradia. E é um projeto bem moderno. Ele quis um projeto bem moderno. Teve uma mistura bem grande de elementos, né, Lê? Vidro. É madeira mesmo esse brise? Vidro, madeira. Tanto o tijolinho ali, as pedras, né? Tanto pedra quanto tijolinho à vista. As linhas retas, né? Que traz bastante referência ao moderno. Nossa, ficou linda a parte de cima. Eu amei ali, hein? Aquela volumetria ali. Tem três, duas? Uma, duas, três, né? Três, né? Três volumes. Ai, ficou muito bacana. O volume de cima ali, a madeira, dá aquela imposição na vertical pro projeto. Que é a parte da entrada, né? Da casa. E aqui o brise também foi colocado com a intenção de proteger dos raios solares também. Porque trabalhar direto com a incidência dos raios solares não é legal. Então, o brise a gente usou pra isso nesse projeto. Ai, tá vendo? Bem pensado. Porque além de dar um conforto maior do brise, você não tem que ligar tanto o ar-condicionado, não tem que gastar tanta energia procurando refrescar o lugar, né, Vanessa? É, bem isso. Ele ajuda nessa parte. E também ele dá uma, vamos dizer assim, uma limpada, né? Uma harmonizada. Sim. Porque ali atrás a gente tem várias janelinhas, né? Porque assim, como ele trabalha com a prótese, ele precisa dessa ventilação. Tem ambientes que é muito sujo, então ele precisa dessa ventilação. Então, a gente propôs um brise pra dar uma limpada e dar essa leveza e já ajuda na parte da incidência solar. Nossa, muito lindo. Ficou lindo. A solução plástica, né, da residência, laboratório, ficou bem legal. E ele quis propor uma fachada que não fosse somente comercial e não residencial. Que não tivesse nenhuma cara de residencial e nem de comercial. É, ele não queria deixar o cliente achando que ele tava entrando na casa dele, mas também não queria deixar a casa dele com uma cara de que só é trabalho, né? Sim. Foi uma sacada, ficou muito legal. Amei esse blindex na frente, que eu gosto muito de blindex e muro. Acho que, né, ele dá uma limpeza, assim, você consegue ver a arquitetura. Muitas vezes a gente passa na rua e a gente fala, nossa, casa legal, mas é o tamanho do muro na frente, né? Então, é, você só vê a parte de cima, né? Mas como é que será até lá dentro? Então, o vidro dá uma limpeza, assim, pra gente ver. Amei, vocês estão de parabéns, tá lindo isso aí, viu, Lê? Foi o que o cliente quis. Agora, já esse próximo cliente, ele quis um muro já fechado. Fechado. Pra, é, pra ficar mais reservado, né? Certo. A casa dele. Como ali atrás a gente tem um vidro com o pé direito duplo na sala, ele quis tampar essa visão, pras pessoas da rua não verem o interior da casa. Certo. Então, ele quis um muro mais, é, mais fechado. Certo. E esse também, a casa tem três volumes, tem o volume do fundo, esse maior da frente, que é um pé direito duplo, que vocês vão ver o interior dessa casa, que ficou maravilhoso, que foi feito pelos designers aqui do escritório. Uhum. E também é uma casa com uma linha mais moderna, com linhas retas, os da madeira. Aqui foi usado também o cimento queimado, né? Que é no revestimento? Isso, o revestimento, o cimento queimado. É uma casa pra um casal jovem, então eles quiseram uma casa bem atual, bem jovem. Ah, adorei o número, tá, gente? Ah! Né? Cem, pode ser com cem bastante e cem nada, né? Tá bem bacana. Não, esse é nota cem. Ah, então vai, mostra lá dentro, vamos ver, que eu fiquei curiosa. Aqui é a parte dos fundos da casa, eles não quiseram piscina, eles quiseram uma área de churrasqueira bem gostosa. Ficou lindo. Então foi trabalhado todo um paisagismo. Nossa, ficou bonito, eu ia querer piscina. E aqui, né, Vá, tem um detalhe nessa casa, que é a agrometeria dela, que foi um trabalho bem gostoso, que a Vá realizou. É que assim, essa agrometeria a gente queria, que eles pediram pra nós que eles não queriam piscina, mas ao mesmo tempo eles queriam um verde. Eles queriam, eles gostam, né? Então eu falei assim, não, então a gente faz toda uma parte verde. Mas aí a gente precisava de um vidro, que o vidro abrisse bastante. Então a gente, na arquitetura, fez um balancinho ali, né? Mas lógico que com a engenharia, né? Fechando com o engenheiro, né? No caso aqui foi o engenheiro Márcio. A gente falou, Márcio, e aí? Vamos conseguir fazer? Ah, não, Vanessa, vamos conseguir sim, só vou precisar disso e disso e daquilo. Falei, não, beleza, tendo o nosso balanço, né? Tendo o nosso balanço, a visão deles, a gente adequa essa viga. Teve que aumentar um pouquinho a viga, mas são detalhes. Mas aí eles amaram, né? Essa parte verde, o pergolado que a gente propôs, os pisantes de madeira. E eles gostam de madeira mesmo. A gente até falou assim, madeira dá um pouquinho de manutenção, né? Ali a gente pode, tem pisos hoje que imitam, pisos cerâmicos, muita madeira. Não, madeira. Ah, eu também gostei, viu? Você viu só? Não ficou um fundo agradável? Do que a gente vê aquele murão, né? Fechado. E aí a gente, e eles amaram. E tá lindo esse interior também, né? Vocês trabalham com interiores, tá muito bonito. Você pode ver em casa aí, gente, baba. Beijinho, homem, pra todo mundo. É lindo, maravilhoso. Sim, interiores é o forte do escritório também. É, esses meninos aí não é fraco, não. Esse é um interiores de uma residência com pé direito duplo, daquela que a gente mostrou anteriormente. Ah, sim. E é bem moderno, né? Sim, maravilhoso, ficou lindo. A mistura de elementos, né? Tá muito bacana. Eles estão de parabéns, né? E agora eu convido os designers do escritório pra fazer parte da nossa mesa. Essa nossa confraria aqui. Os dois lindão. O Júnior. O Júnior. Nossos queridos. Um brinde aí. Ai, bom. Eu trouxe uma surpresa pra vocês. Ai, que gracinha. Fazer um brinde agora, né? Pro programa, né? E que Deus os abençoe nesse ano que tá se começando, né? Que tá entrando, né? E a gente fica muito feliz de receber vocês aqui. Ai, nós é que agradecemos. Vocês são os amor, viu? Eu amo muito vocês. Eu sou muito suspeita, porque eu amo essa turma inteira aqui, sabe, gente? Nós que amamos. Ai, moram no meu coração esses meninos, essas meninas. Um orgulho. Eu quero deixar os meus parabéns a todos os arquitetos, tá? Que estão assistindo hoje. E os designers também, porque hoje é dia do arquiteto, né? Então, hoje, deixando um beijo bem grande pra todos os arquitetos. Representando maravilhosamente bem duas beldades lindas. E agradeço, né? Nós que agradecemos, Amália. Vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso escritório, tá? Eu amo. Mesmo você não abrir a porta, eu entro, tá? Eu invado. E vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Lu, vem aqui também, Lu. Um brinde ao Casa Ideal. Sucesso a todos em 2018. Amém! E muita saúde pra todos. Aê, glória a Deus. E encerramos o Casa Ideal com muita alegria. Desejando pra vocês aí um ano maravilhoso. Com essa equipe maravilhosa aqui. Precisou, a turma aqui tá a posto, né, Alessandra? Só nós fazer uma visita. Isso mesmo, gente. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa pra todo mundo. E não esquecer, né? Que o ideal é aquilo que tá dentro de casa. Aqueles que amam a gente, que cuidam da gente, que tá do nosso lado. E deixa a casa ficar ideal com essa turma aqui, né? Deus abençoe a todos. Um beijo. Obrigado, ó. Viva! 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 Tchau, tchau.